Uou, uou, uou Del Santana Produções, Lamarão Motos E vai achando que é fácil Com o Vila e o Equador Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Te amo sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo E vai achando que é fácil Para o meu Fabiano Oliveira Vou viver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que é fácil Vai achando que é fácil Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Um abraço meu parceiro Vitor Fernandes Que musical Essa aqui tem que cantar além Porque eu nem aprendi direito ainda Música nova Isso que é nó Repertorio novo Isso aí Se eu não cantar Se eu não cantar Repertorio novo Silas mimadas Vai simbora Cobrança Cobrança Quero que vocês gravem aí Marquem o Devinho Luanzinho aí Simbora Ficha limpa E marquem o embaixador Quem sabe ele reposta Quem sabe lá reposta A gente lá no fluxo Dá um mural pra nós Simbora Repertorio novo do boizinho Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Suas palavras não me cortam Mas elas me ferem E eu não tô feliz Você também A gente tá enganando a quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos sou um casal Oh, a quem doer Nunca zoei Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de café Ser que dá Eu vou sofrer mas não vou querer cair Mas já você vai precisar de mim Oh, a quem doer Nunca zoei Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de café Ser que dá Eu vou beber mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eita, meu filho Menciona nós aí nos stories Menciona nós É o fluxo junto A palavra arrepia nessa música Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando a quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de café Ser que dá Eu vou sofrer mas não vou querer cair Mas já você vai precisar de mim Oh, a quem doer No caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa De saudade de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eita, essa música é dele Você é bom, hein, boy? Essa você sabe, essa aí Simbora, simbora Vai, vai, simbora Um abraço pra galera do Japãozinho A galera do Maco Play Um, dois, três A galera do Pai do Estrela E aí do Pote 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 Fica com outra pessoa Não vou não Já desprezei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber E passa raiva Tô solteiro na noite Cê tá bebendo E assim faz que um graça Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Já desprezei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber E passa raiva Tô solteiro na baile Cê tá bebendo E aí do Pote 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 Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É pra tocar no paredão Eita! Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando Entra a gente malidade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entenda ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá com trauma de se entregar Porque sou ele Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com o trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E pra com o trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Eu sou eu Eita, meu filho Um abraço, minha avó tá na luz Alô, Cleia, minha tia Alô, Suel e ele Reclama de alô Alô, eu ao vivo Um abraço, freva docinho Freva, freva docinho Eu sou eu Eu vi no jornal Um especialista indicando algo Pra não ficar mal Fiz estoque de cana Deixei tudo organizado Ex, tem positivo pra saudades Os sintomas são vontade De ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Salve pro aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência E não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Eu vi no jornal Um especialista indicando algo E pra não ficar mal Fiz estoque de cana Deixei tudo organizado Ex, tem positivo pra saudades Os sintomas são vontade De ligar pras minhas ex E eu já tô ficando preocupado Só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Quem não entendeu A sigla quer dizer Organização A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Chifre tá virando Chifre tá virando caso de emergência Organização mundial da sofrência É, musica da porra É, agora fala se eu falar um negócio pra você Para de mentir pra mim Música da porra Para de mentir pra mim Música da porra Música da porra Música da porra E o pior é que eu não sei dizer Não pra você, ajuda eu a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais Beijo meus amores, se cuidem, se cuidem É um duancinho mais E o David Novai Falou que ia ligar e me ligou Minha vida era eu Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer Não pra você, ajuda eu a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir O que? Você é mal Simbora Paulo Slux Vai Leozinho Música Estou impressionado com essa mina Sua boca está me ensinando Contempla a projeção divina Me inocida, me amando Me faz sentir calafrio Transcende a brisa dos ventos Estás nas somões Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela só na sul É aí que o fã velado se apaixonou A parte muda mental, tu toca em mim Tu leva em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, tu me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Eita, mulher É, é, é É o Luanz e o Moraes E eu dei mil na paz Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, ela só na sul E aí que o fã velado se apaixonou A parte muda mental, tu falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te beijo já não fico mal Sempre sonhei que um dia ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar O nome dele é Sidney Alô Sidney Maquiagens Sidney Make Vamos junto a galera de Malhador Juno Vita, meu Juno Vita, meu Henrique Vita Eita meu filho Oi Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Eu decidi no ar seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Quem tá em casa, joga a mãozinha pra cima e canta com o boizinho Eu sei que no final vou ficar bem Com você, eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você, eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você, eu sei Com você, eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, perdi uma bebida Porque afinal que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Vou decidir no ar seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque que a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você, eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você, eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você, eu sei Com você, eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você, eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você, eu sei Você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você, eu sei Com você, eu sei Com você, eu sei Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida bem aberta Foi mexer, piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conto sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração te espedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde em plural E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje nós Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida bem aberta Foi mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração se despedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E se foi porque quis E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eita música Meu irmão Tem tanta lua ali nos telefones Pra mandar um abraço ali Daqui a pouco eu mando Daqui a pouco eu mando pra vocês aí Música nova, papai Essa eu sei Simbora A maioria tem repertório, né? Vocês sabem tudo, porra Terminamos faz em vinte e poucas horas Já vou dizendo Se prepara pro pior Lulú, Lulú Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde tu vê vai dar de cara no passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o teu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perca o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter de superar com o amor Eita, meu feliz É o fluxo dos pontos O boyzinho e o playboyzinho M즈, uou, 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 uou E pouco a pouco vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter superado o amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E superado o amor Um abraço meu parceiro Aô meu abrado Júnior, Janderson Bora Netinho? Tamo junto Railan? É moleque É o Márgerson Rael Galera do Sergipe Fest Grande alô Cisnei Um abraço meu parceiro Ingo da Sergifolia Tamo junto meu brother O nome dela é Rafinha O coração do perigo Mas não consigo te esquecer O teu abraço só você que tem O teu beijo só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você Joga a mãozinha Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Eu tô com saudade Eu tô com saudade E o que eu tô com saudade E o que eu tô com saudade Mas não consigo te esquecer O teu beijo, só você que tem O teu abraço, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Eu quero ver minha banda swingando agora Bebe, bebe! E aqui no SACS Simba! Aqui ó, banda toda do Deivinho aqui Só tem o Henrique, né? Eu pensei que ele ia ser o back O Henrique tava dizendo que queria vir pra cá É isso, vou botar Júnior Nuguita no seu lugar Galera, aproveitar e mandar um grande beijo pra os meus músicos que estão em casa O pessoal da minha banda Tá? E falar pra vocês, Devin Gravei meu DVD, cara Semana Josué, bom de faixa Mário Fernandes Teve também o meu amigo Avinevini Então aguarde aí Que em breve a gente vai estar soltando a primeira faixa Coloca no repertório Vamos botar, boa Simbora Tamo junto Aguardem, DVD do Luas e Moraes Solta aí, solta essa música aí que é estourando Já superou? Já superou? Sucesso, Luas e Moraes, Samira Show Ô, família Queixada Galera da minha Fortaleza Maxwell Vamos botar LN do Cachorro Quente Beijo, minha mulher E tá pensando que amar é difícil Complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar Outra coisa sem superar E como vou tentar um outro amor Eu não superei você As lembranças ainda estão comigo E tá amor infinito Eu não superei você Tô querendo ter um novo início Pra ter você Pra... Amo vocês, meu sergipe! Sucesso, meu amigo aqui O compositor! Aô, meu perto do mundo! E tá pensando que amar é difícil Complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam, vai Eu não superei você Outra coisa sem superar E como vou tentar um outro amor Eu não superei você Eu não superei você Eu não superei você E eu tô querendo ter um novo início Pra ter você Pra ter você Sentimento, meu Zé Pequeno Bora, meu Zé Pequeno! Puxa! Puxa! Essa música é massa, velho! Que musical, né? Essa não aí, velho! Eu não superei... Meu deputado! Fabiano, dá um recadinho aí pro povo aí Tá gostando da live vocês aí? Eu tava olhando Veja o que é estilo, ó! O vaqueiro moderno Temizinho Arrumadinho Vaqueiro raiz É bota É bota, né? Aí eu olhando pra Fabiano Aquele negócio todo estiloso Ô, saudade de uma aglomeração Ei, mas eu vou dizer É de volta mais bonito que vocês aí Não, é... Dá uma pegada Ó, você sabe como é o negócio Fabiano já é Experto de televisão O cara já é craque Mas, Fabiano, eu queria Agradecer mais uma vez Aos nossos apoiadores E eu queria chamar uma pessoa aqui Meu amigo Dum Da Associação Sergipana de Músicos Vem cá, Dum Tenha a vontade Pra quem tá nos acompanhando Eu prometo que serei rápido Que eu sei que todo mundo quer curtir O grande encontro do Arrocha Com o Anzinho e o Devinho Mas, Dum Essa live solidária Ela vir... Aí, Fabiano Aliás, eu tô sem máscara Todo mundo aqui tá testado Graças a Deus Negativo Já testamos de novo hoje Quando chegamos Não é, Fabiano? Mas, Fabiano, tem um medo, meu amigo Tem um medo E é vacinado Tá certo ele Eu fui hoje, ó Hoje, 44 Obrigado, Senhor Mas, olha Essa live solidária Tem uma preocupação muito grande De ajudar A todas as pessoas Que trabalham No setor do entretenimento Seja ela músico Seja ela um operador de som Seja ela um carregador de caixa Trabalhei muito tempo com festa Tive sonorização Era um mega som na minha época E eu sei o quanto essas pessoas Precisam desses eventos E o quanto elas estão sofrendo Nesse momento Eu, Fabiano Que é do setor do entretenimento Sabe o quanto estão sofrendo Então, a sua doação Você que tá em casa hoje Vai ajudar A Associação Sede de Panas de Músicos também Assim como a comunidade Do 18 do Forte Aqui da Zona Norte Que é uma comunidade Que eu tenho muito carinho Mando um beijo a todos Meu amigo Cristiano Tá nos acompanhando É uma sua esposa Aliás Vamos falar em doação Charlie Brown disse Se falar meu nome tem 20 Charlie Brown 20 cestas Mas olha, Dum Vamos começar falando De coisa boa Certo Vamos lá Primeira doação Pra logo esquentar pra você Tá certo Planete de saúde Planete pra toda a vida 500 cestas básicas Show de bola Fabiano Você tá sem microfone Então eu vou narrar o negócio Nós vamos falar aqui As doações ao longo do programa Mas vamos começar Água mineral Dias Dávola 200 cestas básicas Meu vereador cabeça Fabiano Oliveira 100 cestas básicas Esse sim Agora Você não só apresenta Como também Colabora Chega junto Parabéns cabeça E o colégio master Obrigado Jorge Mitilieri Jorginho Netinho Todo mundo Gabi Todo mundo Muito obrigado Juliana minha prima 300 cestas básicas Do colégio master Portanto nós estamos falando aqui 700 1.100 cestas Só pra começar a live Que vai ajudar muito os músicos Saca a palavra Então a gente Primeiramente a gente tem que agradecer a Deus Por estar aqui Com saúde Pra estar aqui representando Todos esses músicos A associação é bem recente A gente começou o trabalho Dia 5 de janeiro Já Visando ajudar todos os músicos Porque Fomos os primeiros a parar Seremos os últimos A voltar efetivamente Com todo mundo Na noite Tá tudo bem reduzido Tem muita gente Que não pode fazer live Que não tem condições ainda Então a gente vem aqui Agradecer primeiramente a Deus Depois a você Né deputado Até o meu querido Tel Eu já tive a honra de trabalhar Há muitos anos Em nome de todos os músicos De David Badalano Que é o nosso presidente Todos os representantes Da associação Dedé Brasil Tata Santana Rodrigo Bonfim Antônio Cloni Todos esses que estão Correndo atrás Bruninho no Top 7 também Pra Pra Em prol dos músicos Sergipanos De todos os estados De Aracaju não Quem quiser saber mais Procura a gente no Instagram É arroba SM Segip Vai no direct Conversa com a gente E vem se associar Pra ser beneficiado também Com o nosso cadastro Que está sendo feito Por David Nosso presidente E assim Essa live também Não seria possível Se não fosse meu amigo Tel Santana Que é um guerreiro Um batalhador Amigo do coração Ele Nos ajuda E muito A realizar esse momento Aqui hoje E eu Queria Dividir com você Tel Meus agradecimentos Dizer da importância Que você tem Pra O segmento De entretenimento De eventos De shows Que você é um cara Do bem Eu Eu Admiro muito você Tenho você como amigo Viu E sou um admirador Do seu trabalho E queria dizer Em seu nome A todos os músicos De Sergipe Fabiano Oliveira Que Tudo que a gente Está fazendo aqui É pouco perante A necessidade Que o segmento tem Mas é de coração A gente viu E viu As campanhas Pedindo de apoio E a gente disse Esse ano Nossa live Vai ser pra ajudar O setor Então de coração Pra vocês Dume leve esse abraço A todos Dedé Teve aqui Há pouco Foi Como a live Teve um problema Ele não pôde ficar Até o fim Porque tinha que defender O seu ganha-pão Mas Também mandou Um abraço dele aqui Vai pra Dedé Também Em nome dele Todos os músicos Sergipanos Artistas Sergipanos Que precisam E trabalhadores de evento Porque não é só o cantor Também A galera do backstage Todo backstage Fabiano Dá uma palavrinha Todo mundo aqui Agradecer Como o Theo Santana Teve essa iniciativa De estar na linha de frente Organizando essa live Sob o seu comando São 13 anos do evento No 18 do forte E lembrar que A galera também do backstage Vão receber também as doações Fora essa iniciativa O Mesa Brasil Com a TV Atalaia Lança mais uma campanha Pós a live De 19 de junho Até dia 31 A TV Atalaia E o Mesa Brasil Vão fazer também A arrecadação de alimentos Para os artistas E também Para a associação dos músicos E também para o backstage Tem que fazer só A inscrição Essa semana Eu entro em contato com o Theo Para o Theo Comandar isso aí Junto com a Abrap Lembrando que em seis meses Já somos quase Dois mil associados Então a gente já Dois mil São mil Mil novecentos e pouco Então Desse limbo Que a gente sofreu Sem muita representatividade Compar os músicos A gente tomou a frente aí Graças a Deus A gente está no caminho correto A gente tem Graças a Deus A falta de vocês Junto com a Abrap Que já é nossa parceira A Brasel Mandar um abraço Para todo mundo E agradecer mais uma vez A todos vocês aqui É isso aí Do Theo vai dar uma palavrinha Não Só dizer que estou Muito feliz Com Mais um trabalho realizado Mais um ano Está com vocês O carinho imenso Né deputado Que a gente tem Por você A presença de Fabiano Aqui apresentando Este ano E É gratificante Porque assim A gente que está No entretenimento Nós fomos os primeiros A parar E seremos os últimos A voltar Né Então assim A pandemia Ela veio para Ensinar muita coisa A gente A gente primeiro de tudo Tem que agradecer Por estar vivo Né Está com saúde Quantos amigos Se foram Né Hoje O Brasil bateu 500 mil mortes A gente começou a live Com um minuto de silêncio Então Realmente O entretenimento Foi quem mais sofreu Porque Realmente Como que Trabalha com Aglomeração Trabalha com As pessoas Mais juntas Realmente Seremos Os últimos A voltar Então Quando a gente Conversou Que teve essa ideia De ajudar os músicos Ajudar as pessoas Do backstage Quando a gente chama backstage São técnicos de som Técnicos de luz Carregadores Rodes Seguranças Que trabalham Com 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 eventos Os produtores De bandas Então A gente vai bater recorde Sim Nessa Nessa live De 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 cestas A gente quer conseguir Ajudar todos esses números Aí Da associação Seixpana De músicos Com fé em Deus E mais a comunidade Do 18 do Forte E Fico muito feliz Com isso A audiência da live Está muito boa Ainda tem Muito encontro Do Arrocha Ainda tem Gleides o Gavião Com busca pé A participação Da Cearense Isabela Serpa E Tem forró Até umas horas Valeu Fabiano Muita coisa pela frente Vamos chamar No Arrocha de novo Bora dançar Está ali Devinho pronto Está ali Luanzinho Olha Devinho Oi Chamei minha patroa ali Que está ali Já dei uma rocha Ouvindo suas músicas Dona Erika Aí chamei O dono do bar E pedi um chá de bordo Você sabe Daqui a pouco eu tomo Um chá de bordo Eu pedi um chá de bordo Para dar aquele Esquenta que é São João E agora está na mão De Luanzinho e você aí O chá de bordo tem que ser Aquele que dá Energia É aquele que vaqueiro gosta Entrando na contramão Para pegar de frente Valeu Luanzinho Moraes Devinho Novaes Grande Encontro do Arrocha Do jeito que o homem O Devinho Do jeito que o homem Está indo aqui Viu Luanzinho Vai ser o próximo Apresentador do canal elétrico Vibrações positivas Fala meu povo Simbora meu filho Oi É história novo Voltou 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 É o Devinho E o Luanzinho É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver As suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto Eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até dar bem Mas eu Eu faço tudo O que tiver que fazer Pra te ter de volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta O teu amor Me traz de volta O teu amor Júnior e suas três pessoas, venha ser sócio também É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode apertar bem, mas eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter de volta Pra amar você, pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Eu vou sentir o teu amor Me traz de volta Eu vou sentir o teu amor De coração pra coração E para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazer Cadê o teu amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Ficar sofrendo não sou louco Para um pouco pra pensar Aonde que tu quer chegar Por que não tá dando pra mim Porque não tá dando pra mim Cabe só ficar ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre te satisfazer E nem o mínimo Tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Se não vai me dar uma, outro Cadê o amor? Se não vai me dar uma, outro Essa música é foda Essa machuca Eu vou tomar um chá de boda ali Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem banho, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem vivi Você se leva me atacando E eu só com um peixe dou o troco Você sabe que a de ti não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas mangas se descasse Procurando um corte São dois corações, disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando cor São dois corações, disputando quem é o mais forte Oi, gente aqui no salão! Em nome de Cráudio, Luzá, Luzá Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo dar conversa simbolizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando cor São dois corações, disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Você com raiva me atacando e eu só com一點 Você com raiva me atacando e eu só com uma parameters A CIDADE NO BRASIL Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade da minha Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção No colchão Mas é na rua da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa na rua das amigas pra ficar comigo E no caminho vem pegando meus amigos Um abraço meu primo Chico Minhas tias, meus tios Toda minha família, minha mãe, meu pai Tamo junto, beijando vocês aí É nóis Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga o Luanda, atenção, né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas é na rua da cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa na rua das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Galera do meu Recife, grande abraço Sergifolia, tamo junto Alô, um minuto da música Beijo Corre pro YouTube, galera Tô ao vivo no YouTube Corre pro YouTube Corre pro YouTube Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe o que eu tô passando A gente não tá certo Mas continua tentando De canto eu bater A mesma tecla ela quebrou De canto bota lenha Na fogueira ela apagou Mas eu tenho uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Tô amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai E já sei A gente vai voltar mais de uma vez Vai virar um mês e virar ex Você sabe o que eu tô falando De tanto eu bater A mesma tecla ela quebrou De tanto bota lenha Na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Bora meu Cláudio Me usa e depois você vai Me usa e depois você vai Oh meu Domingos Miranda Bora meu Johnny, Cristiano, Maus Mário Bora Guilherme, meu primo W.A. Divulgações Toca menino Eita meu filho Essa é a música que o Tel gosta Tel gosta A quem gosta de Alô Jonas Lira O nome do Jardim Alô Jonas Lira Marcão Gravão Marcelo Barranca Amandou? É Galera do Sexto Hip Fest Bora Murilo Soares Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade coração desesperado É só bebida de Alô Jonas Lira do Sexto Hipster É só bebida cor do Sexto Hipster Eita meu coração gelado Onde o Sexto Hipster Alô Jonas Lira do Sexto Hipster Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Um abraço pra minha parceira Paul Chagas Beijão pra você, mulher Alô, carinho É o Luanzinho Bora, Flávio, Flávio de telha Abandonado dentro de um apartamento Anciedade, coração de se esperar É só bebida quente Por causa de um coração Amor e raiva Não tem nada lá Cortar em pratos e quadros Tudo quebrado É o que dá até Pedaço de ex-amor pra todo mundo Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Senhor caiu Oh, baby Peçudo Me atende A que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Porra, Silas É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal Deixe o seu recado Deixe Após o sinal Deixe o seu recado Alô E aí, bora ali tomar uma? Aonde? No boteco ali na esquina de casa Se eu acabei de terminar Se eu beber eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Mas eu vi Oi, bebê Alô, bebê Me deu falta de você 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 Alô, meu parceiro Devinho Normais E viam divulgações Aquele abraço, meu irmão Alô E aí, bora ali tomar uma? Aonde? No boteco ali na esquina de casa Se eu acabei de terminar Se eu beber eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Mas eu não vou beber Mas eu vi Oi, bebê Alô, bebê Me deu falta de você Alô, bebê, bebê, me deu falta de você Alô, bebê, bebê, me deu falta de você Alô, bebê, bebê, me deu falta de você Um abraço ao meu parceiro, Chaca Ceres Alô, bebê, 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 me deu falta de você E no meu castelo eu tenho marém São lindas princesas que eu tenho No meu castelo eu tenho marém São lindas princesas pra mim Princesa minha, Gilbiçara Ela só quer me amar, ela só quer me amar Me chamam pra dançar Princesa minha, Gilbiçara Ela só quer me amar, ela só quer me amar Me chamam pra dançar No ar eu te vi, logo me apaixonei Não sei se sou seu príncipe ou sou seu rei No ar eu te vi, logo me apaixonei Não sei se sou seu príncipe ou sou seu rei Princesa minha, Gilbiçara Ela só quer me amar, ela só quer me amar Me chamam pra dançar Princesa minha, Gilbiçara Ela só quer me amar, ela só quer me amar Me chamam pra dançar No ar eu te vi, logo me apaixonei Não sei se sou seu príncipe ou sou seu rei No ar eu te vi, logo me apaixonei Não sei se sou seu príncipe ou sou seu rei Princesa minha, Gilbiçara Ela só quer me amar, ela só quer me amar Me chamam pra dançar Princesa minha, Gilbiçara Ela só quer me amar, ela só quer me amar Me chamam pra dançar E no meu castelo eu tenho a rei São lindas princesas que eu tenho No meu castelo eu tenho a rei São lindas princesas pra mim Princesa minha, Gilbiçara Princesa minha, Gilbiçara Ela só quer me amar, ela só quer me amar Me chamam pra dançar Princesa minha, Gilbiçara Princesa minha, Gilbiçara Ela só quer me amar, ela só quer me amar Me chamam pra dançar Princesa minha, Gilbiçara Princesa minha, Gilbiçara Os Emirados Árabes Marcelocedez.net Ivânia 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 Me deu um minuto da sua atenção O que eu vi onde na praça Cortou meu coração Um louco, tô chorando e bebendo cachaça E dizendo que você estava com o dono na praça Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, por que você fez tanta ingratidão? Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Por que que esse amor tão bonito foi se acabar? Se acabar E as juras que vocês fizeram de não separar Hoje você se encontra no braço de outro E ele tomando cachaça se acabando aos poucos Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, por que você fez tanta ingratidão? Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça E vai ter mais uma chance para o locutor Aquele que tanto te ama e sempre te amou Ivânia, não troque o certo pelo duvidoso Ivânia, eu te peço que volte pra ele de novo Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivânia, por que você fez tanta ingratidão? Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Camar, camar, camarada não vai Só quer pegar carona no fusquinha do papai De camar, de camar, de camarada não vai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração Marcelo Silvio, esponjete Eu tenho um fusquinha preto que já foi fora de modo Mas agora esqui na pira, porque meu fusquinha do namoradinho Dela gostando de carro e portado Uma grana do papai, só uma de camarada Um dia na balada ele largou ela sozinha Me pedi uma carona, levei ela de fusquinha Ela me deu moral e já fui logo dando trato Pois ela esqueceu que eu vou sair De camar, de camar, de camar, de camar Ela não vai, só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Eu tenho um fusquinha preto que já foi fora de modo Mas agora esqui na pira, porque meu fusquinha sobe O namoradinho dela gosta de carro e portado Uma grana do papai, só uma de camar Um dia na balada ele largou ela sozinha Me pedi uma carona, levei ela de fusquinha Ela me deu moral e já fui logo dando trato Pois ela esqueceu que eu vou sair De camar, de camar, de camar, de camar Ela não vai, só quer pegar carona no fusquinha do papai De camar, de camar, de camar Ela não vai, só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te perdoei Hoje estou com outro alguém Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Te esqueci Te perdoei Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Por tentar te esquecer Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou E hoje tudo acabou Te esqueci Te perdoei Te perdoei Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Mas eu não sei Se você é feliz Mas eu não sei Mas eu não sei Te perdoei Te perdoei Hoje estou com outro alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz Minha Pois estouаю Minha 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 Obrigado.